Olá a todos que acompanham o Grupo Lança e Notícias na tarde desta quinta-feira. Estamos aqui na presença do Wagner. Wagner, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Boa tarde a todos. E hoje o nosso bate-papo é sobre conscientização quanto a poça responsável na hora de adotar um cãozinho, né, Wagner? Verdade. E há mais de 10 anos ele trabalha voluntariamente em prol de animais necessitados nos resgates e cuidados especiais, né? É, Carol, a gente tenta fazer uma conscientização para a população, né, falando, né, sobre essa poça responsável, né, antes de ter um animalzinho de estimação, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser até um peixinho, né, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser programado, né, então, pensar bem antes de ter um animalzinho se a tua vida é compatível com aquilo, se a tua rotina de vida é compatível com aquilo, se a todos os membros da família tá de acordo, né, se o teu espaço físico é compatível, né, então, a partir daí tá tudo correto, eu vou pensar no melhor animalzinho, né, eu quero ter um gato que é mais independente, eu quero ter um cachorro que é mais dependente, eu quero ter um peixinho, pode, desde que a pessoa saiba todas as necessidades que esse animalzinho precisa, né, pra não daquele sonho virar um pesadelo, né, então, essa eu acho que é o principal, né, conscientização, né, a educação do povo e saber que tu vai ter uma vidinha ali que vai prolongar por um bom tempo, né, e muitas vezes nessa caminhada aí vai precisar de assistência veterinária, desse cachorrinho ou gatinho vai ficar velhinho, né, então, assim, tu vai ter que ter todas essas perguntas, né, supridas aí antes de ter um animalzinho. É, porque a partir, assim, principalmente dando o objetivo à adoção, né, Wagner, tempo de adaptação acima de tudo, paciência e saber colocar e envolver esse novo animalzinho na sua rotina, né. É, então, assim, Carol, eu acho, assim, super importante a pessoa que adotar, é, primeiro de tudo, saber se a vida tá compatível, né, tá tudo certinho, eu tenho espaço, eu tenho tempo, eu vou ter tempo pra treinar esse animalzinho, adaptar, mas também tem que saber que aquele animalzinho já vem do histórico já meio complicado, porque foi já rejeitado, foi abandonado, pode ter passado por algumas experiências negativas, então, esse cachorrinho, ele vai precisar de um certo tempo de adaptação, um certo tempo de compreensão e paciência, até fazer com que aquele animalzinho entenda a rotina da tua vida, o sistema da tua vida, né, você é compatível com tudo, né, a partir daí, depois que aprende, fica pro resto da vida do cachorrinho. Mas o mais importante é esses primeiros períodos iniciais, então, um mês, dois meses, pode ser que o animalzinho leve isso pra se adaptar. Então, a pessoa tá com paciência, tem tempo pra isso, se tiver, você não vai ter, assim, sombra de dúvidas que você fez a melhor escolha, né, então, poder dar oportunidade pro ser vivo, né, que passou por tantas dificuldades, ter uma nova vida, ter uma família, ter um certo cuidado, eu acho que é muito mais recompensador aí. É, e assim, o Wagner, todos esses anos trabalhando da forma voluntária, o Wagner tem em sua empresa, né, mas a forma voluntária, ele já experienciou histórias de adoção e devolução, isso, infelizmente, acontece muito, né? Muitos, muito, 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 ainda, hoje a gente ainda, infelizmente, a gente passa por esses históricos, né, muitas vezes a pessoa vai na empolgação, vai na emoção ali, né, porque o bichinho é lintinho, lintinho, mas chega em casa e ele precisa de uma adaptação, ele precisa conhecer a rotina da casa, ele precisa saber o que que pode, o que que não pode, né, e aí a pessoa tem que tirar esse tempo pra ensinar. O animalzinho não tem esse dom de, pá, eu já sei, vou descobrir tudo por conta própria, sem orientação, não é nem assim, né, pode ser que tenha um que o outro que, né, seja mais esperto, que consiga entender a mecânica da família, mas a grande maioria precisa de uma orientação, precisa de um caminho a ser percorrido, né. É, e não basta só querer, né, que nem o Wagner já falou, o querer, legal, né, mas você tem que querer esse animal na sua vida e querer investir tempo. E, acima de tudo, vai precisar da parte econômica também, né, porque precisa de, às vezes, um atendimento, comprar uma ração, um banho, uma tosa, né, então, assim, tem que saber administrar essa escolha, né. É, isso vale tanto pra adoção quanto pra compra do animal, né, então, primeiro de tudo eu quero ver, ó, eu tenho um membro da família que tem alergia a pelo, né, então aí tu já tem que pensar isso. Ah, eu quero um cachorro de pelo comprido, vai precisar tosa, vai precisar banho no pet shop, isso gera um custo, né, tu tá disposto, ah, não, eu quero um cachorro com pelo curto, ah, então, menos, né, tosa, menos banho, coisa assim. Ah, eu quero um cachorro de porte grande, tu tem espaço, tu tem tempo pra suprir essa energia do animal? Então, é umas coisas assim que antes de a gente ter o animal, né, qualquer animal, a gente tem que se perguntar se a nossa vida é compatível pra receber aquele animalzinho, né. E o Wagner, nesses anos todos, né, atuando pelo bem-estar dos animais nos resgates, tratamentos, porque incentiva na zoonose do município, da população, Wagner, eu quero que você deixe uma mensagem pra quem tá nos assistindo, se pense em adotar, se pense em ter um animalzinho em casa, deixe uma mensagem de conscientização. Claro, eu acho que é super importante a pessoa, antes de ter um animalzinho de estimação, se perguntar pra todos os membros da família se tá todo mundo de acordo, se todo mundo vai respeitar, se todo mundo vai colaborar pra educação daquele animalzinho. A partir daí, tu tem que saber se a tua vida, a tua rotina de trabalho, a tua rotina de coisas, tá compatível pra chegada daquele animalzinho. Chegou, ah, não, tá tudo certo, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Depois disso, a educação desse animalzinho. É super importante pra ele se adaptar o mais rápido possível ao sistema da casa. A partir daí, você vai ver que o animalzinho se transforma, se transforma em um membro da família, e a gente vê por muitas experiências esse animalzinho transformar a família, transformar um membro que tá com depressão, transformar um membro que tá triste, né, que tá passando pelos momentos difíceis, aquele animalzinho vai fazer parte da recuperação. E nada melhor de contrapartida, a gente dá o tudo de bom em troca, né. Então, se a gente tá consciente, a gente tá educado, a gente sabe o que esse animalzinho precisa, ele vai fazer parte da família e vai envelhecer nessa família. Então, pode transformar muitas famílias, né. E transforma mesmo. Transforma. É uma vivência pessoal minha, mas além de toda essa realidade triste que a gente pode dizer que alguns animais enfrentam, tem os finais felizes, né. Eu tive muitos, muitos, eu tive muitos casos, eu tenho ainda vários cães que eu resgatei da rua, com muitos problemas de comportamento, de agressividade, medo, pânico, a gente castrou, vacinou, fez um treinamento, educou esse cãozinho, e a família que adotou desejou ele, quis ele, se empenhou pra educar esse animalzinho, adaptou ele à família. E hoje esse cãozinho faz parte da família, dorme na cama, eles não imaginam a vida dele sem aquele animalzinho. Então, transformou idoso, transformou criança, mais calma. Gente, é uma coisa assim que é transformador, desde que todas as partes estejam de acordo, estejam dispostas. É verdade. É isso aí, Wagner, muito obrigado por ter vindo até o Lance Notícias, por ter essa mensagem de conscientização. Isso aí, muito obrigado também, eu agradeço, esperamos que um futuro próximo, todos, 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 tenham essa conscientização antes de pegar um animalzinho de estimação, pra que a gente não veja muitos casos que a gente tem encontrado, de cães perambulando na rua, de cães estourando lixo, de cães pura sarna, de cães levando pulga, carrapato. Então, assim, a gente, infelizmente, hoje, no meio urbano, eles encontram muitos, muitos cães soltos na rua. Então, eles avançam no carteiro, eles avançam no rapaz que tira a conta de luz, a cadela entra no cio, aquele monte de cão. Então, gera muito transtorno. E quem é o culpado disso é a população. Eles não se reproduzem por conta, né? Então, é a população que tem, é a população que se educa, é a população que, médio e longo prazo, vai resolver esse problema. Wagner, e quem tem interesse em te ajudar, às vezes, ou comprando um pacote de ração, com os animais que você tem resgatado, pode entrar em contato contigo? Pode, pode, pode. A princípio, assim, eu procuro não pegar doações, porque depois a gente fica no compromisso dessa mesma pessoa que te doou aquela ração, vir te trazer um cachorro que ele não quer mais. Ah, tá. Então, assim, eu prefiro fazer tudo, assim, por conta própria, do meu bolso, mas que aquela pessoa que quando vem adotar um cachorro meu, que saiba que, né, é um cachorro que foi bem cuidado, tratado, vacinado, faz truques e tudo, que vai ser aceito naquela família. Então, a gente, quando se dispõe a compartilhar algum cãozinho pra adoção, o que eu peço é que o pessoal compartilhe, fala ali, né, bem do cachorrinho, pra gente conseguir um lar bacana pra ele. É isso aí, então. Parabéns pelo trabalho, Wagner. Obrigado, Carol. Obrigado também. E continue nos acompanhando pelos sites do Grupo Lance Notícias, pelas redes sociais, porque conectar você e conscientizar é o nosso lance.